Fala galera do Youtube, aqui é a Rondinelli e Maísa do canal Oliveira e Casati. Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo de Rago, num dos jogos aí chamado Cerco de Zumbi. Vamos estar vendo em que colocação eu e a Maísa fica, quem ganha, quem fica entre os top 3. É, gente. A gente já trouxe um vídeo desse pro canal, mas a gente acabou perdendo o vídeo, que a gente fez errado. E aí, vamos estar trazendo de novo. Eu vou estar explicando cada função. Eu sou esse vermelhinho aqui, como vocês estão podendo ver. Aí, esses troço em verde são companheiros, você pode achar, pra te dar mais nu. Já achei nu. Achei essa aqui, é um tipo de médica, né? A gente chama ela de curandeira. É, eu também achei isso. Ela, toda vez que você tomar dano, ela te cura. É mesmo, gente. Não sei, mas eu acho que eu vou vir aqui pra baixo. Vou fechar o meu nome, né? É. Quanto mais companheiro a gente tiver, melhor vai ser nossa chance de ganhar essa partida. É mesmo, gente. Quanto mais, se eu morrer, dos meus companheiros, ou a gente mesmo morrer, a gente continua jogando com os personagens. A gente não fica com outro personagem. A gente fica com... Deixa eu dar um exemplo do que ela tá tentando dizer. Põe um exemplo. Se eu perder um deles, eu vou continuar com quatro jogadores ainda. É. É isso. Que faz... A Tain não morreu. É. Só tem, por enquanto, quatro de cinco. Gente, eu tô em primeiro, só pra falar. Ela é essa tal de quest. Depois a gente tem que tentar mudar o nome dela. Eu tô vendo aqui o nick do Rondinelli. Eu tô atrás dele. Eu tô procurando aqui... Gente, eu não tô querendo ir atrás do... Oi, Rondinelli. Eu não tô querendo ir atrás do Rondinelli, não, tá? Tô querendo pegar, porque eu tô... Aqui tem um. Não, pode, 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 pode. Como vocês estão podendo ver, eu tô com bastante. Aliás, eu tô com... Dez, cinco... Eu tô com sete companheiros. Eu não sei quanto que eu tô, porque eles se separaram. Gente, é muito ruim quando se separaram. Eu sei. Não, Rondinelli, a gente fica com muito. Mas quando eles se separaram, se você soltar da tela, eles se reúnem. Mas já que a gente já se separou, não vai dar mais. Não, agora... Eu tô com três. Eu vou pegando, eu vou... Eu tô indo embora. Gente, eu tô querendo ir atrás do... E eu tô tentando me manter vivo. Eu tô feliz. A única coisa, tem quatro e eu tô tentando me manter vivo nesse jogo. Só pra eu falar pra vocês. A Maísa, quando a gente joga, normalmente ela sempre fica em quarto lugar. E dessas vezes pra cá, ela tá chegando, fica um terceiro, segundo. Mas até agora, ela nunca ganhou uma partida. É, com Rondinelli, porque se Rondinelli joga aí... Uma só. Não, eu acho que foi duas. É, duas. Foi duas, foi duas, foi duas. Eu tô com quantos agora? Dois, três. Depois eu conto. Você tá com oito. Eu vi aqui, ó, no negócio do Nick. Você tá com oito. Não, agora eu tô com cinco. É, agora você diminuiu. Pera, eu vi. Aí, eu tô com oito. Não, você tá com três. Dois, um. Morreu. Maísa morreu. Gente, aí eu vou ficar vendo aqui o Rondinelli. Tá sendo difícil pra mim, pois eu tenho um monte atrás de mim. Você tá com três. Não, eu tô com cinco. Agora eu tô com dois, cinco, seis. Pega essa corandeira aqui. Eu vou tentar. Ganhei. Gente, o Rondinelli ganhou. Eu fiquei em quarto. A gente agora vai tá mostrando outro jogo. É, gente. Vamos tá. Deixa eu... Eu vou escolher aqui. Não, a Maísa vai escolher. É o jogo. Vamos lá, Maísa. Deixa eu pôr aqui. O Rondinelli. Deixa eu pôr um jogo aqui. A gente vai jogar agora. Jogos legais. Jogos que a gente não jogou ainda. Eu quase já joguei tudo. Eu só já joguei. Ela sim e eu não. É, gente. Então, vamos lá. Nós dois já jogamos. E a gente vai tá mostrando. Basta o jogo? É, eu acho que eu já joguei. Eu acho que vai ter que esperar um tempinho. Pois o meu tá baixando. Quando eu terminar de baixar... Ah, eu volto com vocês. Terminou. Agora a gente vai dar início ao jogo. Vou tá ensinando vocês como é que joga. Você tem que ter... Aham. Você tem que fazer esse troço abaixar, hein? Pra ganhar. Aham. Pronto. Já passei o primeiro level. O Rondinelli é muito mais rápido do que eu. Esses bloqueios azuis, se você acertar um só tiro nele, você morre. É mesmo. O Rondinelli já ganhou de mim, hein? Calma, Isa. Gente, aí vai ficando mais complicado. Entendeu? Como vocês podem ver. E a gente tem um certo limite de tempo. Esses bloquinhos vermelhos atrás do meu tanque, são a minha vida. Se eu morrer duas vezes, eu acho que eu morro. É. É. Level 3. Meu tanque, vocês poderão ver. Ele evoluiu. Ficou... E agora tá tirando até mais rápido. Eu tô com 500 e poucos pontos. Eu não. Mas tá com 200 e poucos. Meu tanque também já evoluiu. Já deu uma evoluída já. Gente, eu vou morrer. Só tô com uma vida. No último segundo eu consegui passar. Ganhei a partida. Vamos tá jogando o outro agora. Eu escolho... Eu vou escolher o jogo dessa vez. É. Uhum. Táxi louco. Táxi louco. Ah não, peraí. Maísa, põe você pra me chamar. Procura o táxi louco. Maluco. Táxi... É, táxi maluco. Eu tenho que esperar baixar. Quando baixar, eu volto. Baixou. Você tem que tentar levar os passageiros até... É os seus pontos. Sem bater em nenhum dos carros. Gente, é muito difícil. Se você bater, você vai ter dinheiro descontado do seu... Pagamento. Muito mesmo. E é muito. É 200 e 500. 2.500. Quando eu bater, eu vou estar mostrando isso pra vocês. Ai, gente. Eu bato tudo descontelado. Só vou falar pra vocês. Gente, é muito difícil. E aí, já bati. Não sei como eu não bati. Bati. E eu... E não mostrou quanto eu vou perder de dinheiro. Não, geralmente. Ai, se explica. Ai. Olha, agora na próxima eu vou perder 2.500 de dinheiro do meu pagamento. Então. Agora eu recebi apenas 7.500. Eu ia receber 10.000. Caraca. Bati de novo. Não vai me descontar nada, pois eu não tava com ninguém. É mesmo. Quando você não tá com ninguém, eu não desconto. Bati, perdi 2.500 de dinheiro. Gente, eu não perdi ainda. Bati. Perdi mais 2.500. Perdi 5.000. Eu não perdi. Gente, agora eu tô... Por enquanto, eu não recebi... Eu só ganhei 1.000. Eu ia receber 6.000. Gente, eu não sei como que eu não tô batendo. Bati. Eu vou perder 2.500. E a Maísa tá me ganhando. Gente, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. A Maísa tá me ganhando. Ai, gente, eu morri. Não perdi. Eu acho que o tempo já vai perdendo. Perdi a Maísa. Ficou com 51.500. Fiquei com 41.500. 10.000 de defesa. Maísa, vamos escolher o próximo jogo. Deixa eu escolher aqui. É, porque o Rondinelli tem que... É eu que tenho que chamar. Vamos jogar Liga de Futebol. Não, gente. Esse jogo é um pouco legal. É legal. É mais ou menos. É, tipo... Ele é muito difícil. Eu já joguei. Tem que esperar baixar. Eu não vou parar. Aí vamos continuar o vídeo. Vamos lá. Vamos aqui. Esse aqui do canto que goleu. Sou eu. Meu poder. Não sei o que ele faz. Então, vamos ter que esperar ele carregar. Pra ver o que ele faz. Eu já tô muito ruim, né? Eu já tô muito ruim. Eu já tô muito ruim. Pega! Uma. Eu sou eu. Eita? Eu já tô muito ruim. Power? Por que eu não tô conseguindo usar meu power? Ah, consegui. Que porra! Foi ponto. Foi ponto meu. Parece que deu um bug. Não contou meu. Boa, caramba! 10 segundos pra acabar. Vai doer, já tô jogando. Não! Ah, só foi por força. Eu ganhei. A gente esqueceu de explicar como é que se joga. Vamos jogar novamente. A gente... Eu vou estar falando passo a passo. Porque eu esqueci de falar. Não sei que poder é esse. Aqui eu vou pra frente. Aqui eu vou pra trás. Aqui eu pulo. Aqui eu chuto. E aqui quando eu não poder carregar. Eu vou poder usá-lo. Tem poder de frente. Um é pra chute. Outros... Uns são pra chute. Outros são pra... E fazer o oponente ficar lento. E foi ponto meu. Vamos ver o que o meu faz. Ah, deixa o da Maísa doido. Que poder inútil. O meu é melhor, né? Estamos ganhando de 3 a 0. E ainda faltam 30 segundos. Ah! Gol, ponto. Ready? Então eu não consigo. Eu vou ganhar mais de novo. É difícil. Não, eu já sabe. Chute, doido. Por que eu tô errada? 6 a 0, bati meu record. Um tá jogando o outro agora. É, eu que escolhi. É, é você que escolhe o tempo inteiro. Tá, eu já sei que eu já tenho o meu... Cadê? Não, 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 não. Vamos nessa, por favor. Ah, tem que esperar ele carregar. Enquanto carregar, a gente volta. Vai participar. Não sei como é que joga esse jogo. Só sei que... Eu sei que ele toca a música. Vou até deixar o volume do meu mais alto. Pois eu quero só ouvir a música. É uma musiquinha muito doida. Ah, nossa, joguinho. Então eu queria ser legal, não é, não? Será que é muito difícil? Eu passei lá do lado da casa, tá? Eu não entendi. Eu não entendi. Ah, é um ideal, meu. É um ideal, você tá ganhando. Eu não consigo, é muito difícil. Eu não entendi. Eu não consigo, tá? Eu não consigo. Aqui, 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 aqui. O bom desse jogo é só a música. É, porque ele é ruim. É jogar. Eu não consigo, tipo, erra toda hora. O tamanho equilibrado. É porque minha mãe é pequena. O celular é grande. Aí eu consigo mexer. Pronto. Pronto. Ganhei. É. Vamos trocar de jogo. Achei. Legal. 3, 6, vitória consecutiva. Eu já ganhei de novo. Posso escolher aqui? Eu escolhi. Não é minha vez de novo. Não. Eu escolho. Eu escolho. O vídeo vai ficando por aqui. Aí eu vou estar trazendo uma parte 2. Tchau, tchau.